Coloca a imagem pra mim de um acidente registrado entre um carro e um caminhão. Rapaz do céu, olha só como é que ficou o carro, incompletamente destruído. E o acidente que terminou em morte, inclusive, né Dani? Exatamente, isso aconteceu em Apucarana, na Avenida Minas Gerais. Esse caminhoneiro, ele tinha carregado em Califórnia, que é o município vizinho ali. E ele ia fazer entregas durante 15 dias, tinha se programado já pra ficar fora de casa. Mas passou um pouquinho de meia hora, 40 minutos de viagem, essa batida aconteceu. Ele ia no sentido Apucarana e o carro vinha em sentido contrário, ali em sentido Curitiba. Ele acabou então, o motorista do carro não se sabe o que foi que aconteceu, mas ele veio pela contramão. E aí bateu em cheio nesse caminhão, infelizmente não dava pra fazer nada, né? No momento ali desse acidente. O Instituto Médico Legal foi acionado, a Polícia Rodoviária Federal também, porque ali é um trecho urbano da rodovia, né? Então é sempre bom lembrar que é um pedacinho ali que tem bastante movimento, parra, e exige muita atenção de quem está trafegando. Esse homem que morreu era um jovem, 23 anos, estava sozinho no carro e não resistiu aos ferimentos, parra.